Boque 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 Se não ficou aqui eu imaginando Tudo que a gente pode fazer Dostando Enrevolando Mas é uma da que tem prazer A gente mora pra gente E arithmetic Então vem para toa novinha Que naquilarmente vai acontecer Pô atalha com senhora pareixa Eu te deixo forte Perde mão da escola, corte e pô Tá onde é o Parate? Eu te deixo forte Perde mão da escola, corte e pô Se você ficar cansada, você desce, dá a um fogo Se você ficar cansada, você desce lá um pouco Fico agora imaginando tudo o que a gente pode fazer No centro não me revolando, mais uma dor tem que prazer a gente morra perdendo, tem o negócio de deter e com o vento a novinha que naturalmente vai acontecer Da mão se arraparece que eu te deixo forte Pede mão da escola por que porra Da mão se arraparece que eu te deixo forte Pede mão da escola por que porra Se você ficar cansada você desce para um pouco Quica uma vez, quica de novo Quica uma vez, quica de novo Quica uma vez, quica de novo Se você ficar cansada você desce para um pouco Quica uma vez, quica de novo Quica uma vez, quica de novo Eu pico uma vez, eu pico de novo